Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje a nossa história é esta, Arraiá na Floresta Vem Cá. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou inscrevam-se. Vamos então à história? O mês de junho chegou e na Floresta Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar o Arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado e iria fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar cuscuz, canjica e mungunzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrasta-pé animar, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa a brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor. E os bichos se lembraram do Sabiá Mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se o macaco cupido. Mas os bichos lhe disseram, soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o Arraiá enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou juntamente com o pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro! Viva Santo Antônio! Viva São João! E esta foi a nossa história de hoje. Arraiá na floresta vem cá! Gostaram? Deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima história! Tchau, tchau!